Elisa, põe o bola. Ela põe o do meu adversário, ela vai fazer o but, Senhor e Senhor, prepare-se, que é o mais bom buto do mundo! BÁSIIIIIIII! Bem-vindo ao Incoíbral Ineuver com Elisa! Eu sou Elisa Tuchonfingerman, sou franco-brasileira, e hoje eu vou responder para vocês a uma dúvida, a uma pergunta que vocês me fazem sempre. Elisa, você torce para a França ou para o Brasil? Bom, para poder responder a essa pergunta, Eu vou ter que explicar para vocês a diferença entre suporter e soutenir. Você conhece essa diferença? Então vem comigo! A primeira coisa é que o verbo soutenir significa suportar, ou seja, aguentar algo que é difícil de ser aguentável. Por exemplo, je dois suporter ta mauvaise humeur. Je dois suporter le froid. Je ne suporto pas le froid. Je ne suporto pas la circulação. São exemplos que uso com o verbo suporter, que leva dois pês. Não esqueça disso na hora de escrever. Já o verbo soutenir, soutenir, presta atenção, se você assistiu outros vídeos do Mavec Elisá, você lembra que su é algo que é de baixo. Então soutenir é uma sustentação que vem de baixo. Sutenir é um verbo que a gente pode usar quando a gente quer falar em um ambiente acadêmico. Por exemplo, eu vou defender a minha tese e a gente falaria je vais soutenir ma tese. Então, je vais soutenir ma tese en face d'un jury. Se você está no mundo acadêmico, você com certeza vai usar essa expressão. Mas Elisá, o que é que tudo isso tem a ver com futebol? Se você quiser falar que você torce para um time, você vai falar suporter. Je suis un supporter, por exemplo, eu sou um torcedor. Je suporto l'equipe de France ou du Brésil. Eu torço para a equipe da França ou do Brasil? Ou ainda, você pode não usar nenhum desses dois verbos e falar je suis pour. Je suis pour la France, je suis pour le Brésil. Bom, chegou a grande hora então de contar para vocês por que je suporto quelle equipe. Alors, je suporto... E aí, eu conto? Este vídeo foi feito especialmente por René Campos. René Campos, eu tenho um desafio para você. Que você goste ou não goste de futebol, me conte aqui embaixo. Est-ce que tu pourrais créer une phrase avec le verbo suporter Aliás, esse é o desafio para todos vocês. Que vocês gostem ou não de futebol. Se inscreva no meu canal e não esquece de ativar o sininho para receber absolutamente tudo do Éveque Elisá e mergulhar de vez na língua e na cultura francesa. C'est parti? Allez, venez! Tchau, tchau!